No materno infantil, Luiz Otávio estava bem tranquilo deitado ao lado da mãe, uma adolescente de 14 anos de idade. A menina que engravidou aos 13 tem um motivo a mais para jamais se esquecer do dia em que deu a luz ao filho. É que as primeiras contrações ela sentiu dentro do ônibus coletivo e precisou ser ajudada por um policial militar a pedido dos passageiros. Era por volta de meio dia quando a jovem mãe sentiu as dores dentro do ônibus e desceu aqui nessa parada onde foi atendida pelo PM que a levou para aquele trailer. O PM que prestou os primeiros atendimentos a adolescente foi o soldado Gile. Ele conta que estava atendendo a uma ocorrência quando foi surpreendido pelo chamado. O pessoal ao me ver começou a falar, o policial vai fazer o parto. E eu não entendi, a primeiro momento eu não tinha entendido o que era. Aí o ônibus parou próximo de mim, da transbrasiliana, desceu uma moça em trabalho de parto. Eu trouxe ela até o trailer, dei os primeiros atendimentos para ela e chamei o pessoal do corpo de bombeiro para atender essa ocorrência para a ambulância do resgate bombeiro ver e desse apoio. Mas apesar do alarme, o bebê ainda demorou para nascer. A jovem mãe chegou à maternidade com 5 centímetros de dilatação. Devido a pouca idade, o parto teve de ser uma cesariana. Já no quarto, ela falou da situação inusitada. Disse que tudo aconteceu quando estava levando o sobrinho para uma consulta médica. Comecei a sentir dor dentro do ônibus, aí eu ia chegando perto da cidade nova, aquela dor começou a aumentar mais ainda. Aí o pessoal do ônibus me falou, não, vamos deixar ela aqui na viatura, para a viatura levar ela para o materno. Aí eu, não gente, eu entrei até o materno, entendi. Aí não deixaram mais, eu peguei e fiquei lá na cidade nova. Aí eu entrei para dentro da coisa da polícia, aí ligaram para a ambulância, o corpo de bombeiro vindo buscar e rápido chegaram lá. Aí as contrações vêm mais altas dentro do carro, aí quase ganhamos dentro do corpo de bombeiro. Para a família, foi um susto ao saber que a menina já estava na maternidade. Eu fiquei apavorada, assim, alegre, apavorada, assim, porque ela saiu, saiu, mas a outra para ir consultar o outro menino. Aí quando foi no meio de estrada, ela apresentou a dor, porque ela saiu de lá sem dor nenhuma. Aí quando eu soube que a polícia tinha ligado para o bombeiro, para trazer ela para cá, aí eu fiquei, ô, meu amor. Luiz Otávio nasceu por volta das 6h15 da tarde com 3,355 kg. A mãe, que é órfão de pai e mãe, só terá a ajuda dos avós para criar a criança. Eu vou ajudar a criar, se Deus quiser, porque eu não tenho pai de menino, né? Aí, é eu mesmo que eu ajudei a criar, e do jeitinho que eu ajudei a criar ela, eu ajudei a criar ele também. Ah, que ele fique comigo o tempo todo, porque o pai dele quer ficar com ele, né? Aí eu não vou dar de jeito nenhum. É o primeiro, não deu nada. Eu sei que eu sou nova, né? Mas eu sei que eu tenho a condição de criar, mas meus avós. Obrigado. Obrigado.